O jogo Goals não é pra mim. Fala, manos! Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Deixe já deixar seu like, curta, se inscreva e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo sempre fazendo parte do Telegram por apenas R$ 7,99. Todos os links pra você me seguir, me acompanhar, estão sempre aqui na descrição. O jogo Goals, ele não é literalmente pra mim. Pelo menos, por enquanto, o que eu estou sentindo e vejo. Pra quem não está ligado, o Goals é mais uma opção de futebol no mercado free-to-play também. Ainda em desenvolvimento, sem data, provavelmente não deve sair antes de 2023. Mas a equipe já está ativa no Twitter, postando algumas fotos, falando um pouco sobre o jogo, colhendo um pouco de informação da comunidade, pra poder, segundo eles, criar o jogo de futebol mais justo e divertido possível. Segundo eles também, o jogo vai ser arcade. Ou seja, eles mesmos falaram que o espaço do jogo deles é pra arcade. Até aí tudo bem, arcade pode ser divertido. Como eu falei, não é pra mim. Eu gosto de algo mais ligado à simulação, sabe? Não tão simulation, mas ligado ao realmente que a gente tem de futebol real, que a gente assiste aí na TV. Mas, eles falaram que o jogo vai ser arcade. Isso não é preocupante. O preocupante é que, aparentemente, as imagens que eles têm divulgado aí do jogo é algo bem futurista, cara. Isso me preocupa. Porque, se você joga... Coloca um jogo de futebol, digamos assim, reais, que eu digo, uniforme, face de jogadores, sabe? Algo tentando simular a realidade. Mas a gameplay é arcade? Ok, pode ser extremamente divertido mesmo jogar. O problema é se você coloca um jogo de futebol, pelo menos na minha opinião, totalmente arcade e futurista. Tipo aquele jogo do super campeões, sabe? Chuteira, chute com especial, etc. Algo do tipo assim. Acho que não vai ter essa coisa de especial no jogo. Mas eu digo assim, a bola ser... Não é uma bola licenciada, é uma bola futurista e fictícia do jogo. A chuteira é algo, sabe? Totalmente futurista. O uniforme seja algo, tipo, meio robotizado, futurista. Aí, já, pra mim, não é literalmente um jogo pra mim. Eu já não sou muito fã de jogos futuristas, né? Embora, ultimamente, eu tinha zerado agora o Halo, eu gostei bastante. Mas eu nunca fui muito fã de jogos futuristas. Agora, se vir com um futebol arcade com uma temática futurista, cara, não sei se a galera vai curtir. Talvez vai ter público pra isso. Talvez possa ser extremamente divertido, né? Isso nem faça a gente notar que o jogo é futurista ou arcade. Mas, pra mim, cara, tem algo estranho. Ou talvez eles estejam querendo fazer um jogo de futebol mais diferente, né? Do nicho que não dá pra concorrer com o PES, com o FIFA, até mesmo com o EFL. Vamos aguardar. O jogo ainda está bem no início de criação. Talvez, logo, eles possam mostrar mais imagens do jogo. Mas, cara, literalmente, não está me atraindo e não está me encantando em nada tudo que eu leio e vejo sobre o Goals até o momento. Deixa a sua opinião, hein, manos? Valeu, se inscreva no canal, é nóis. Tchau, 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 tchau